Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com retalhos de tecido e de feltro. Fácil, rápido, você pode fazer para vender, ganhar um dinheirinho extra com sobra de materiais que você já tem em casa. Eu estou utilizando a cola quente e a cola de silicone da Tecbond, que são produtos maravilhosos. Eu não fico sem, não sei trabalhar sem Tecbond. Observa que já está quase pronto, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas, me siga nas redes sociais para não perder as novidades. Em breve tem mais ideias para você fazer e vender muito. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí 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 E aí